A organização é para trazer bem-estar. Tudo isso que a gente vai fazer dentro da nossa casa é simplesmente para que a gente tenha mais tempo para curtir o que de fato importa. É a nossa família, a nossa casa. Quando a gente volta para casa, a gente quer se sentir bem. Afinal, é o nosso tempo, é o lugar onde a gente dorme, onde a gente se recupera daquele dia pesado, onde você teve de trabalho. Então, a nossa casa não é para ser alvo de brigas ou de desentendimentos porque o chinelo estava no meio do caminho ou porque a criança bebida e fez a cama. A organização é para trazer esse bem-estar para a gente. É para que todo mundo consiga se entender e para que a gente coloque na cabeça que a Casa Cláudia não existe. Eu gosto muito de frisar isso, porque as pessoas ficam falando assim, essa minha casa podia ser igual da revista. Eu falo, sabe o que nunca vai ser? Porque ele levou uma foto. E rita a visão daquela casa. E quando a gente usa, a Casa se bagunça mesmo. A organização é para isso, para que a gente consiga rapidamente dar um jeitinho na Casa. Lembrem sempre disso quando vocês estiverem fazendo alguma coisa em casa. Não se impunam porque a Casa não está 100% organizada, 100% inteira. Lembrem sempre disso assim, não, a organização é para trazer bem-estar. Não vou brigar para eles fazer de só. Não? Não? É isso aí, não se sento em casa. Não se sento em casa.